E aí pessoal, eu sou a Avi, eu sou o Nathan e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu tô aqui com o Davi Oi gente, eu sou o Davi E seguinte galera, o vídeo de hoje é uma batalha de casas e o tema é Momo vs Granny Ô Davi, o que você acha desse tema? Ai, eu não sei não hein Nathan, eu tô... É bem assustado, e Davi, sorteia aí quem você quer ser Vai, vai, eu não sei o que eu quero ser Ai senhores, eu tenho medo das tuas Vai, 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 vai E vem o que? Deixa eu ver Eu tenho medo O que, o que? Diz, diz A Granny A Granny, caraca, eu vou ter que fazer a Momo com olhos esbugalhados e boca Mas galera, então bora pro vídeo E beleza galera, voltamos aqui Vamos começar a construir nossa Granny Eu peguei esses blocos aqui, uma clã branca, argila Uma coisinha pra fazer a boca, o cabelo e o machadinho do Ordedit Vamos fazer tipo assim, ó Isso Peraí Nathan Oi, oi Você vai construir a Granny ou sou eu? Não, você que vai construir a Granny Eu vou construir a Momo Ah tá Ah, agora entendeu né Tá, aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Deixa eu ver se tá certinho aqui Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco Errei aqui, ó Peraí, quebra isso aqui Beleza, bota esse aqui Aí agora a gente vai ter que fazer o corpo dela, né Porque a Granny tem corpo, né Oi, Davi Oi Você tem mais medo da Granny ou da Momo? Ai cara Eu, eu tenho medo das duas Mas se tiver que escolher Eu acho que é da Granny Da Granny Eu acho que eu tenho mais medo do Da Momo, mano A Momo tem uns olhos esbugalhados Uma bocona E meu Deus Eu vou tentar fazer isso Eu tenho até medo Dá até de pensar E gente, olha Aqui tem esse mod Que é o Como é o nome desse mod Do machadinho? World Edit World Edit Olha só Olha só essa mágica Tcharam Mano É muito legal esse mod, cara Muito legal mesmo Tá Só terminar isso aqui Beleza Eu tô achando que o corpo dela ficou meio grande Mas sei lá Acho que tá bom Acho que tá bom sim O que dá mais medo na Momo Ou na Granny É que ela usa aquele vestido branco À noite, sabe? Sim Aquela bocona Os olhos Dá muito medo mesmo Tá, vamos contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Acho que dez tá bom Vamos tirar um Deixa eu vir aqui E a gente tem que fazer também os braços Deixa eu ver como é que eu vou fazer esses braços dela Um, dois, três Acho que aqui tá bom Um, dois, três Um Aqui, ó Aqui Aqui E foi Primeiro braço feito Tá meio grudinho Mas sem problemas Natan Não querendo me gabar Mas Eu vou pegar Tem certeza, mano Eu aposto que eu vou ganhar Porque a minha casa A minha casa tá ficando muito lindinha, mano A Momo O vestido branco dela Já tá tudo sendo feito, tá? Só pra ficar Vestido branco? Sim A Momo tem um vestidinho branco, não é? Que eu me lembre, não Sim, tem sim Uma roupinha branca Cheia de sangue Mas tem Que medo Ai, gente Eu também tô com um pouquinho de medo Mas eu acho que a gente vai conseguir sim Terminar essa casa Sem Eu acho que eu vou conseguir dormir hoje Tudo certinho, tá? Agora chegou a etapa De fazer a cabeça dela Agora que ferrou com tudo, tá? Eu preciso fazer uma cabeça bem grande, ó Tipo isso aqui, ó E, Davi, tá ficando legal o teu? Mano Eu não sei direito Porque Eu não tô conseguindo olhar De tanto tempo Nossa Caraca, gente Que legal, então Já que você não tá conseguindo nem olhar Como é que eu faço uma cabeça legal, tá? Eu vou subir um pouquinho 1, 2, 3 Diz aí Eu tenho uma dúvida Pode dizer Aqui É pra gente construir a melhor casa, certo? Sim Mas como é bicho feio É pra ser a casa mais feia, é? É, tipo A casa mais assustadora Tipo Ah Entendeu? Entendeu? Ah Tipo Uma casa toda assustadora Com caveiras dentro E etc E Eu não sei se você sabe Davi Mas A Momo A Momo não A Gran É meio que um vovozinha, né? É É uma vovozinha É só eu Eu dar um Ctrl Z Um Ctrl C Ctrl V Na minha vida Tá, tá Vamos parar de brincadeira Gente Vamos terminar aqui Nossa casa Mal assombrada Da Momo Gente E gente Comenta aí também nos comentários Se vocês têm medo Da Momo Gente Eu tenho medo Eu tenho medo da Momo Eu tenho medo da Gran Eu tenho medo de todas elas Eu tenho medo de todo mundo Eu também tenho muito medo de todo mundo Gente Muitos de vocês também perguntam Onde eu moro? Tipo Vocês sabem que é em Pernambuco Mas tipo Em qual cidade? E o nome da cidade é Toritama Sim Toritama E Fleth Onde é que tu mora? Eu Eu moro Na cidade dos Dos políticos Perguntas pro seu papai Pra sua mamãe Isso Lá em Brasília Ah Então um beijão Gente Pra quem é de Brasília Um beijão também Pra quem é de Pernambuco E um beijão Pra quem é do Brasil Também Mano Tá Aqui Aqui Acho que tá ótimo E aqui Também Pera Pra baixo Gente Eu sei que vocês não estão vendo nada Mas já já vai estar tudo perfeito Tudo Lindo E maravilhoso Pera Ela tá parecendo a Dona Florinda Tá Eu acho que se eu fizer É sério mano Minha mamãe tá parecendo a Dona Florinda Se eu fizer uma circunferência Aqui Quebrando as pontas Acho que vai ficar mais bonitinho E Perfeito mano Ficou perfeito Ficou parecendo um bonequinho de Lego Mas ficou bom sim E aqui A gente vai ter que colocar Aqui em cima Isso E aqui Embaixo Perfeito E Davi Vai dando uns spoilers aí De como tá ficando o teu Ai Vou dar um spoiler Muito grande Pode ser Tá ficando muito assustador Nossa Agora ferrou então Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro É Exatamente Aqui ó Ixi Ela tem um biquinho Gente Que tá Eu preciso fazer uma bocona Toda esbugalhada Que ela tem uma bocona Toda esbugalhada Ô Nathan Diz Não sei se Alguém já parou pra perceber Ou Você já parou pra perceber Que Sabe a Momo Sim Ela parece a Tica Do Five Nights at Freddy's Ahn Não sei Eu não assisto muito Eu nunca vi Tipo O Five Nights at Freddy's Sei Mas tipo Como assim Ela se parece mesmo É É quase isso É tipo Ela tem um bico Igual da Tica Ela Porque A Tica É meio Que se fosse Um pardalzinho Uma galinha Ah Sim Sim Caraca Eu juro que eu não sabia disso Tá A gente precisa Fazer tipo Uma cabeça Mas eu acho que a gente faz Com Com o placeholder Branco Branco Que aí fica bem bonitinho Aqui ó Um placeholder Aqui Isso Gente Eu quero fazer uns olhão Uns olhões E Bem grandes Esbugalhado Pra fora Pra dentro Sei lá Aqui Eu acho que assim E Aqui 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 Ó Minha Momo Tá ficando fofinha Gente Como assim Como ela tá ficando fofinha Não pode Nata Não pode Não pode Nossa senhora E aí Vai dando uns spoilers aí Como é que tá ficando Minha Granny Ela é o Hulk Hum Como assim O Hulk Você vai ver Meu Deus O Hulk Eu não tenho medo do Hulk Mas o Hulk é legal Eu gosto do Hulk Ele é bem forte A sinal Então É É por isso que minha Granny Tá parecendo o Hulk Né Hum Então ela é super forte Tipo eu Você Sim Eu sou super forte Então você é o Hulk Não Mas eu sou mais forte Que ele Então você É o super homem Hum Não 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 Super homem não Então você é o Thor Também não Então você é o Homem Aranha Não Eu sou o X-NATAN Ué Eita Começou a chuva Deixa eu tirar aqui Gente Beleza Tirei Mas Pra mim o X-NATAN Era franguinho Ah Franguinho Como Ousa me chamar de franguinho Mas você Diz que é o homem Mais forte do mundo Já não é o X-NATAN Ah Agora eu entendi Pera gente Eu tô bugando um pouquinho Mas Mas eu Davi Não conta pra ninguém não Mas eu sou o homem mais forte Do planeta Terra Tá Não conta pra ninguém Tá bom Eu guardo esse segredo Tá galera Também não conta pra ninguém não Fica em silêncio aí O segredo só nosso Tá Pera Tem alguma coisa de errado Que não está certa É preciso fazer uma franginha bonitinha Eu acho que se eu puxar aqui Pra cá E pra cá E fica bonitinho Fica bonitinho Muito bonitinho Agora chegou a hora De a gente fazer nossa casa E Davi Eu te recomendo Eu te recomendo A usar o bloco A Como é o nome? A porta do Do carpentes Bloco E dá pra disfarçar ela Deixa eu pegar aqui O martelinho Carpentes Pera aí Aqui Esse aqui é o martelinho Certo Ainda bem Sim Tá Vamos dar um barra Time 7 Zero Pra esse dia ficar De manhãzinho Vamos consertar o chão Gente Tô me complicando Todinho Natan Diz Agora eu duvido Você ganhar Como assim? Sabe por quê? Por quê? Porque Eu Quando vou ver o seu Eu vou virar o Thor E conseguir Matar a Momo Ah gente O que eu vou fazer então Davi? Não sei Ai Bonito então Gente Eu tenho que deixar um aspecto Pra minha Momo De tipo Aterrorizante Mas ela tá muito fofinha Davi O que eu faço? Ô Natan Me diz uma coisa Diz É Onde que tá aquele martelinho? Escreve machado Que aparece Ah E machado em inglês é Axie 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 Gente Eu preciso fazer uns olhos Esbugalhados nela Mas eu não consigo Ela tá muito fofinha Gente Não dá Natan Oi Eu não tô encontrando Ah cara Pera aí Eu vou te dar Mas eu não vou ver o teu Eu juro Calma Então vamos fazer assim Vamos vir Pra cá De 10 de cabelo Pera Acho que tem bloco invisível Não Toma aí De nada Obrigado Gente Ela quase ficou sem Sem cabelo Sem cabelo atrás Eu ia fazer Ela careca Como assim Natan Como assim Eu ia fazer Ela careca Sem zoas Tá Sem zoas Ela ia ficar Carequinha Gente Carequinha da Silva Vou botar 1% desse bloco aqui E até aqui Exato Barra Barra 7 1050 Perfeito Tá bem bonitinho Bem bonitinho A gente vem aqui Com esse outro bloco aqui Olha só um pouquinho 1, 2, 3, 4, 5 Aqui Exatamente Ah gente Por que essa momo Tá tão fofinha Não pode Tem que ter olhos de sangue Ah gente Complicou Calma Aí Tá Eu vou ter que fazer Uma bocora Eu vou conseguir Ganhar Tá Eu acho que a gente Pode fazer Tipo isso assim Tipo Aqui Pera Eu tô quebrando tudo Tá Eu acho que eu Dei um aspecto Mais de Amedronta Amedronta Como é que é Essa palavra aí Amedrontador Ah é Amedrontador Aí pra ela Mas gente Eu preferi Ela mais fofinha Mais kawai Ai ai Você nem sabe O que tem Dentro da minha casa Nossa Deve tá cheio De caveira Cheio de bicho Cheio de Tanta coisa assustadora Que eu não quero Nem pensar Tá Mas não bota Uma trepa De lava Nem de TNT Não Pra não estragar O mundo Por favor É nóis Não 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 vou colocar Isso não Tá gente A gente precisa Começar a decorar Nossa casa Vamos pegar Esse bloco de Aqui Perdi Onde é que é a porta Aqui Gente O que Eu já terminei O meu Nossa Então espera um pouquinho Que eu já termino E vou falar a verdade Que a minha casa Tá muito apertada Vamos pegar uma table Tá Uma table Ah não Você nem imagina Um desk Nem tem espaço Pra nada Então a minha Tá muito apertadinha Gente Mas tá bonitinha Tá Um desk Desse aqui Aí a gente coloca Aqui Uma cadeira Como é que é uma cadeira É um char Char Como é o nome Cole Peraí Onde é que tem Uma cadeirinha Bonitinha Ah Eu não sei Como é cadeira Em inglês Peraí Cole Cole Vamos procurar Uma cadeira Bonita Não tem uma cadeira Aqui Tá Vamos aqui Nessa parte De mod E gente Pra não ficar Enrolando Muito Eu vou terminar Aqui a minha casa E assim que eu terminar Eu volto com vocês Tá Eu prometo Pra vocês Que vai estar Bem bonitinho Bem decorado E eu já volto Com vocês E eu acho Que eu terminei Minha casa Olha Tá Meu setupzinho Eu vou mostrar Quando eu for mostrar Minha casa Pro Davi E Davi Já terminou aí? Oi Oi Sim Já terminei Minha casa Tá Primeiro a gente Vai ver minha casa Vem cá Vem cá Vem cá Pode ir? Pera Pode vir Pode vir sim Vem cá Vem cá Aqui 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 Eu te dou Um presente Se você acertar Onde que é a porta Primeiro Posso te dar O seu presente? Pode Pode virar Meu presente aí Vai É Toma Hum Celular novo Pera Tu jogou celular no chão Tu quase quebrou Sabe 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 Por que eu te dei celular? Por que? Por que Ney Que tem um contato Da Momo Ai Sai pra lá Então Tá Então Adivinha aqui Fica clicando E acerta aí Vai Ah não Tá Olha Assim que você entra Você dá de cara Vem Entra Entra Você dá de cara Com meu setup Todo amarelinho E aqui Tem uns corpinhos Que é pra assustar Uns crianças Birrentas Que atrapalham Ela Aí ó Você dá dois cliques Aqui ó Nesse lavador Isso Um clique Um clique só Isso Aqui fica a nossa cozinha Olha Bem bonitinha Olha Tem aqui comida Se você tiver Com fome aqui ó Aqui tem comida Umas luzinhas Bora subir Vamos Vem cá Vem cá Aqui em cima E aqui ó Tem o banheiro Uma banheira Olha Toda bonitinha Tá banheiro Gente Meu Deus Ô Davi Isso é hora de fazer Totô Não Não Vem Vem E aí Qual nota Tu dá pra minha casa Eu dou nota Isso aqui é a boca dela Eu dou nota Só por causa da comidona Eu dou nota 9 Ah Então vamos ver Tua casa agora E eu tenho certeza Que a minha casa Ficou mais bonita Davi Não tem como Essa casa linda Da Momo Ter ficado A tua casa Ter ficado melhor Tá possuindo Não Sai Sai É desse lado É por aqui Tá Tá Você tem que ir andando Vendo Andando Tá Misterioso Vem por trás do mato Agora você tem que passar o portal da Granny Um portal da Granny Vai ver a versão dela Eu posso por qual? Qualquer um Passei E agora? Agora Olha aqui Tá Meu Deus Aqui tem uma banheira Legal Clica nesse botão Que botão? Banheira de Nutella Banheira de Nutella Nossa Tu fez uma banheira de Nutella mesmo Que legal E tem mais alguma coisa? Não Tá Vamos dar uma olhadinha na tua casa por cima Ai caraca Que medo O Davi Caraca Tá muito legal Sim Davi Tá muito legal Gente Comenta aí nos comentários Quem você acha que ganhou Se foi eu Ou se foi o Davi Aqui as duas casas Lado a lado Gente Eu tenho certeza Que foi a minha Tá Davi Desculpa Mas eu acho que foi a minha Eu Tenho dó de você Sabe Nathan Às vezes Você se acha muito Sabe Aí Eu fico Pô Mas ficou legal Ficou bem realista Assim Ficou Olha o sangue Eu esqueci de colocar sangue Mas ficou Ficou bom Então galera Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações Pra você poder receber os próximos vídeos Passe também no canal do Davi Que ele tá criando ainda Ele vai me ajudar Bastante A fazer nossos Novos vídeos Tá galera Mas ô Nathan Oi Isso daí não é sangue não Isso não é sangue O que é isso então É ketchup Que ela derramou Quando eu tava comendo Um hambúrgurgo No McDonald's Então galera É isso Davi Dá um tchauzinho aí pra galera Tchau gente Então Um beijo pra meninas Um abraço Meninos E Falou